Música Chegou o dia de você receber a bênção Deus determinou e nada pode impedir Se muralhas e mundos surgirem em sua frente E o sol interna e a muralha vai cair O inimigo se estremece e logo se cala Deus é firme e confiante e nunca sem fé de mim Pois quem tem a Deus sempre permanece E deve cantar o hino da vitória Chegou a hora e Deus vai adorar Este lugar vai divulgar A unção de Deus Chegou o dia em todo o som de ver Ele não esqueceu Ele não esquece o ser Levante a bandeira Cante e salta agora o nome do Senhor Ele não esqueceu Ele me abençoou Levante a bandeira Cante e salta agora o nome do Senhor Ele não esqueceu Aleluia 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 Se muralhas de muros surgirem em sua frente, Deus ordena e a muralha vai cair. O impossível acontece quando ele fala, o inimigo se estremece e logo se cala. Seja firme e confiante e nunca se entregue, pois quem teme a Deus sempre permanece. Tive para cantar o hino da vitória, chegou a hora e Deus vai amá-la, esse lugar vai se mudar. Na unção de Deus, chegou o dia e todos vão te ver, Deus não te esqueceu, Ele não esquece o Senhor. Levante a bandeira, cante e exalta agora o nome do Senhor, Ele não te esqueceu, Ele me abençoou. Levante a bandeira, cante e exalta agora o nome do Senhor, Ele não te esqueceu, sua bênção já chegou. Chegou a hora e Deus vai amá-la, esse lugar vai se mudar. Chegou a hora e Deus vai amá-la, esse lugar vai se mudar. Chegou a hora e Deus vai amá-la, esse lugar vai se mudar. Chegou o dia e todos vão te ver, Deus não te esqueceu, Ele não esquece o Senhor. Deus não esqueceu, Deus não esqueceu, Ele 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 aleluia, aleluia, aleluia.